Cinco de abril, né, hoje? Cinco de abril de 2017. Olha aí, vai com o Matheus e o Augusto, amiguinho aqui, começando já. Uma atividade aqui, a Asso da Piscina, com o professor Ivan. E a chuva caindo, mas é muita chuva. Olha o Breno com frio. Junho, seu cordeiro, seu cordeiro, mas ele veio do Matheus. Tem que lembrar a historinha do Matheus, se faz pra lembrar dos nomes, que aí dá certo. Aqui é o Berger, é o cantor. Tá em sucesso, né, então eu lembro pra ele. É isso aí.